O som do teu carro só toca em direta Para de filmar, painel e vira tela Só sai saudade desse outro falante Atrás de torce, tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar, painel e vira tela Só sai saudade desse outro falante Atrás de torce, tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu então Esquece a ti